Olá, o objetivo desse vídeo é que você compreenda algumas regras de integridade relativas ao plano de contas aplicado ao setor público, PCASP. Essas regras foram definidas no MCASP a fim de garantir a integridade dos procedimentos contábeis, bem como a qualidade, consistência e transparência das informações geradas, e estão divididas em quatro categorias, lançamentos contábeis, pagamentos e recebimentos, desenvolvimento de equações contábeis, consistência dos registros e saldos de contas. Os lançamentos contábeis devem ser realizados observando o método das partidas dobradas. Em decorrência, o total dos lançamentos a débito deve ser igual ao total dos lançamentos a crédito. Além disso, estes lançamentos devem debitar e creditar contas que apresentem a mesma natureza de informação, ou seja, os lançamentos devem estar fechados dentro da natureza patrimonial, da natureza orçamentária ou da natureza de controle. Assim, os totais de débitos e créditos em cada natureza devem ser iguais. Partindo desse princípio, não é permitido, por exemplo, um lançamento na conta clientes, que pertence à classe 1, em contrapartida à conta receita realizada, que pertence à classe 6. Nessa hipótese, apesar de ser utilizado o método das partidas dobradas, os lançamentos não fecham dentro das naturezas de informação. Para evitar falhas como esta, os sistemas podem incluir regras de consistência que impeçam lançamentos entre contas de natureza divergente. Outra regra de consistência diz respeito ao funcionamento das contas de natureza orçamentária e de controle. Elas foram concebidas para funcionar da seguinte forma. Os lançamentos iniciais envolvem, simultaneamente, contas das duas classes, ou seja, uma conta da classe 5 com uma conta da classe 6, ou uma conta da classe 7 com uma conta da classe 8. Esses são chamados de lançamentos horizontais. Depois do lançamento inicial, os lançamentos posteriores serão realizados nas classes pares, ou seja, as classes 6 e 8. Esses são chamados de lançamentos verticais. Vamos citar como exemplo o registro da previsão da receita orçamentária e sua arrecadação. A primeira fase da receita orçamentária será a previsão. Para realizar esse lançamento, será debitada uma conta da classe 5 e creditada uma conta da classe 6. Quando a receita for realizada, o débito e o crédito envolverão duas contas da classe 6. Perceba que o valor total das contas de previsão da classe 5 e de execução da receita classe 6 continuarão equivalentes. Existem alguns controles que não seguem essa metodologia, como os controles de créditos adicionais por tipo e origem de recursos. Nesse caso, e em alguns outros, toda execução será feita nas classes 5 ou 7, utilizando desde o início lançamentos verticais. Ainda quanto as regras de consistência dos lançamentos contábeis, deve-se atentar para os controles de atos potenciais ativos e passivos. Atos potenciais ativos são os atos e fatos que podem vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo da entidade. Os atos potenciais ativos são registrados nas contas 71100000 e 81100000. Já os atos potenciais passivos são registrados nas contas 71200000 e 81200000. Atenção! Os controles de atos potenciais ativos e passivos não são contrapartida um do outro e, pela metodologia do PCASP, em regra, não terão o mesmo saldo. Algumas contas têm seus saldos encerrados ao final do exercício, enquanto outras carregam o saldo para o exercício seguinte. As contas de ativo e passivo não são encerradas. As contas de VPD e VPA são encerradas ao final do exercício para apuração do resultado, o qual será transposto para o patrimônio líquido. As contas de execução orçamentária, classes 5 e 6, serão encerradas pelo cancelamento das dotações ou pela inscrição em restos a pagar. As classes 7 e 8 controlam eventos de natureza diversificada. As contas de obrigações contratuais deverão ser encerradas ao final do contrato, independentemente do exercício em que isso ocorrer. Já as contas de controle e de disponibilidade de recursos comprometidas seguirão a execução dos restos a pagar até o momento do pagamento, independentemente do exercício em que isso ocorrer. As contas do ativo e passivo exigível contemplam contas permanentes e financeiras, nos termos do artigo 105 da Lei 4.320. Como regra, os pagamentos e recebimentos devem ter como contrapartida uma conta com atributo financeiro. As contas com atributo permanente apenas poderão ser movimentadas em contrapartida a contas de VPA ou VPD, outra conta com atributo permanente para fins de reclassificação do ativo ou do passivo, como, por exemplo, a reclassificação de uma conta de longo para o curto prazo, ou uma conta com atributo financeiro F, para registro de fatos permutativos ou para troca do atributo. Nesse caso, o lançamento deverá ocorrer simultaneamente com a respectiva execução orçamentária da despesa ou da receita, conforme o caso. Além das regras acima, várias equações podem ser desenvolvidas para fins de conferência e validação das informações geradas pela contabilidade. Vejamos alguns exemplos. Partindo da lógica de lançamento horizontal das contas de natureza orçamentária, é possível comparar, por exemplo, as contas de fixação da despesa com a conta correspondente de disponibilidade de crédito. Outro exemplo de equação é a conciliação do valor do passivo financeiro registrado no balanço com as informações orçamentárias. O valor do passivo com atributo F corresponde aos valores que já passaram pela execução orçamentária, ou seja, que já foram empenhados e ainda não foram pagos, incluindo os empenhos do exercício e os restos a pagar, somados aos passivos, cujo pagamento independe de execução orçamentária, caso dos depósitos de terceiros. Por último, temos ainda outras ferramentas que permitem a análise da consistência dos registros e saldos das contas contábeis. Por exemplo, para as contas que tenham natureza de saldo apenas devedora ou credora, a apresentação de saldo invertido pode indicar a execução de uma operação indevida. Deve-se evitar o uso excessivo de contas contábeis genéricas, descritas como outros. Recomenda-se que os registros nessas contas não excedam a 10% do total do grupo. Deve-se atentar para a utilização de contas que não guardem relação com a atividade do órgão ou entidade. Por exemplo, uma escola de ensino básico que apresente saldo na conta aeronaves, no ativo imobilizado, muito provavelmente realizou uma classificação indevida. Periodicamente, devem ser analisadas as contas que apresentem saldos com valores irrisórios ou sem movimentação por um longo período. Elas podem estar registrando valores insubsistentes que já deveriam ter sido baixados da contabilidade. Ressalta-se que cada unidade que realiza a gestão de recursos públicos deverá ser responsável pelo acompanhamento, análise e consistência dos registros e saldos contábeis. A criação de equações e regras de integridade pelo sistema facilita a identificação de erros e sua correção, auxiliando na geração de informações de qualidade. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre as regras de integridade dos registros contábeis e, a partir dessas informações, possa também desenvolver novas ferramentas visando minimizar erros e melhorar a qualidade das informações contábeis. Caso você tenha alguma dúvida, pode consultar o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, cujo link está disponível na descrição do vídeo, ou entrar em contato por meio do canal Fale Conosco no portal do Tesouro Nacional.